Tua vitória vai ju raise justa tua mão na tele e passa o som, passa o som, passa o som na mí E passa o som, vem, vai, vai passa o som, passa o som updated Justa tua mão na tele E passa o som, passa o som, passa o som Marame e passa o som Tchau, tchau, tchau